Música Este programa é livre para todos os públicos Música Esse acontecimento na vida de Jesus É o centro da nossa liturgia agora Esse batismo do Senhor É o assunto principal É a manchete do momento nesse domingo Batismo do Senhor Mas com um objetivo Falar do batismo dele É cutucar a minha e a sua memória Para lembrar do nosso batismo Falar das consequências do batismo de Jesus É para nos incomodar e perguntar Aonde estão as consequências do meu batismo? Eu sei que nesses dias os padres, os pregadores Provocaram vocês de forma vocacional Intensa, não foi assim? Para você tomar coragem E buscar um direcionamento Um discernimento da sua vocação O que Deus quer de você Quer que você casa, compra uma bicicleta Quer que você entre para o seminário Tanta coisa que foi falado Mas eu queria descer o nível mais embaixo agora E te questionar a respeito da sua vocação como cristão Porque todo discernimento vocacional Se xalão ou canção nova Se padre ou casamento Se vida consagrada, se celibatário Isso só pode acontecer depois que eu já estou vivendo A minha vocação de cristão E a nós padres consagrados A nossa consagração, o nosso ministério sacerdotal O sacramento do matrimônio Não apaga as consequências do nosso batismo Não é porque eu já fui batizado há muito tempo E deve ter gente aqui que foi batizado, ó No tempo do ronca Mas Jesus também foi batizado, ó Há muito tempo Mas quais são as consequências? O evangelho de hoje está falando Das consequências daquele dia E também existem consequências na minha e na sua vida Do batismo Que depois que eu ordenei padre Eu não posso esquecer que eu sou vocacionado a ser cristão Eu não posso ser tão padre Tão padre Tão canção nova Que não sobra tempo para ser cristão católico Eu não posso estar tão ocupado com o meu matrimônio Cuidando do meu marido Cuidando das minhas coisas Cuidando da minha esposa, dos meus filhos Eu sou tão bem casado Que eu esqueci que eu sou cristão Que eu sou católico Só pode pensar nessas outras vocações Nesse discernimento Se eu estiver alicerçado nessa vocação Que eu recebo no dia do meu batismo E que consequências são essas padre? Está aqui, segunda leitura Vós sabeis O que aconteceu em toda a Judéia Depois do batismo do Senhor É isso que a segunda leitura está nos provocando Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia A começar lá pela Galiléia Depois do batismo Depois do batismo pregado por João Dois pontos Está lá na palavra Como Jesus de Nazaré Foi ungido por Deus Com o Espírito Santo e com o poder É isso que aconteceu no batismo do Senhor E o que acontece no meu e o que acontece no meu e no seu batismo Olha aqui as consequências Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus Com o Espírito Santo e com o Espírito Santo e com o poder Ele Consequência de uma pessoa batizada Ele andou por toda a parte De que lugar do Brasil você é? Tem gente até de fora do Brasil De que lugar de fora do Brasil você é? Tem um padre aqui? Argentina Corrientes No Paraguai Tem mais gente de fora do Brasil aqui? França? Gente, isso aqui que é uma igreja universal mesmo Pensa Mas lá desse canto do mundo que você é Você vai sair daqui Como Jesus você vai sair andando Para as partes do mundo Seja até ali embaixo na cidade Ou seja lá no fim do mundo Que você vai andando Olha aqui Ele foi batizado e ele andou por toda a parte Andar por andar? Não Ele andou por toda a parte fazendo o bem Para isso se participa de retiro Para isso se vem na missa aos domingos Para isso eu sou batizado Para sair deixando rastro do meu batismo Para sair deixando rastro E consequências Da experiência que eu fiz esse final de semana Se você veio para o Revolução de Jesus E foi tão bom Mas aonde estão as consequências? Tem que ter consequência Vim à missa e comungar E voltar para casa sem ter consequência E tem gente que fala assim Ah padre lá em casa está cheio de consequência Eu venho para a missa Eu como e quando eu chego lá Eu quebro o pau com todo mundo Que eu falo Ah cachorro vagabundo Se você estivesse lá O padre falou tudo para você E quem vai quebrar o pau com você aqui Agora sou eu Porque eu vou falar para você E não para quem está lá em casa Quem vai quebrar o pau com você Sou eu aqui Para você ver se você entende Que as consequências Vê se nessas consequências daqui de Jesus Tem alguma consequência que tornou o mundo pior As consequências do nosso batismo Tem que tornar o mundo melhor E eu vou ser desaforado e exagerado dizer Que se o mundo hoje não está melhor É porque eu e você que recebemos o batismo Não estamos deixando que as consequências do nosso sacramento Apareçam no mundo Covardia minha e sua E ainda falta de vergonha na cara Porque aplaude Não está fazendo o trem direito Ainda aplaude O padre falou certo Bate palma Olha aí Pensa Mas olha aqui as consequências Minha gente Ele andou por toda parte Fazendo o bem Se você vem para a missa Se você vem para o Revolução Jesus As ex-patricinhas Os ex-brutinhos Fica tudo As patricinhas Os brutinhos Fica tudo grudado nas paredes Lá daquela casa Fica na lama Fica Volta tudo uns anjinhos Aí se chega em casa E as consequências É quebrar o pau com todo mundo Você experimentou qualquer coisa Mas não foi um Deus de verdade Não foi o Deus verdadeiro Tem que ter consequência A consequência de vir Comungar e voltar para casa E voltar para o trabalho E andar pelo mundo Para levar essas consequências O mundo está esperando Ver as consequências Da minha consagração batismal O mundo está esperando ver Olha o que Ele saiu Fazendo o bem Curando todos os que estavam Dominados pelo demônio Ponto e vírgula Está lá na palavra Porque Deus estava com ele Vou te contar uma novidade Desde o dia do seu batismo Aquele lá do tempo do Ronca Que você nem lembra Desde aquele dia Deus está com você Padre Ninguém nunca me contou isso Por isso que eu sentia mesmo Que tinha alguém me vigiando Eu sentia mesmo De vez em quando Eu dava uma olhada para trás Assim Eu estou agora morando Em uma casa gigantesca Que por enquanto está vazia E tem uns corredores grandes Ontem eu estava andando Assim Eu andava e olhava para trás Aí quando eu ficava seguro Que não tinha ninguém atrás Eu ficava com medo De virar para frente Se eu encontrar alguém aqui Ficava parecendo um besta Sozinho Dentro do corredor Andava Olhava para trás Aí eu ficava com medo Tem gente que está assim É um besta batizado E um batizado besta Não sei como que chama Qual que é Não muda né Não altera Continua empacado Tem medo de ir para frente Tem medo de vir para trás Tem alguém me seguindo Claro que tem alguém te seguindo Desde o dia do seu batizado Ele está com você Aonde você está levando ele Eu não sei Você sabe Mas que desde aquele dia Ele está com você E não é para te vigiar Para te dar susto Para te assaltar É porque desde o dia do seu batismo Ele está com você Isso é manifestado na liturgia aqui Quando ele fez tudo isso Porque Deus estava com ele E se Deus estava com ele Foi todas essas consequências Se Deus está comigo Cadê as consequências Do meu batismo Aonde ficar Será que Deus perdeu a bateria dele Descarregou a potência dele E não está funcionando comigo Agora esses dias de férias em casa Estava lá junto com a minha teóloga A Maria Fernanda De quatro anos Quem tem filha de quatro anos Eu tenho uma sobrinha Três e meia da tarde Todo mundo querendo dormir em casa E ela não queria dormir Para não perder tempo A Maria Fernanda A teóloga Eu falei assim Ô minha filha Tenta dormir Mas eu não consigo Eu não consigo Aí eu falei assim Vai lá e pede Vai lá e pede Deus Para fazer você dormir E ela juntou as mãos E ela juntou as mãozinhas E falou assim Papai do céu Me faz dormir Ficou quietinha assim Titi Eu acho que ele não consegue Aí a gente levantou E tal Eu acho que ele não consegue Ele consegue sim Só que muitas vezes Eu e você Assumimos o nosso batismo Como um selo Quem é que conhece selo? Conhece? Quem é que já lambeu o selo? Olha, tudo pro linguarudo Lambendo o selo Você sabia, né? Daqui a pouco alguém vai falar Equipado e porco Não O selo Quando você compra o selo Aquele que você põe na carta Não é possível Que você nunca mandou uma carta Se não mandou Pode fazer esse exercício Você vai lá Pega aquele selinho Você lambe o selo, né? Ai, que nojo, né? Na hora de ficar beijando Esfregando aí Barba de um com barba do outro Ninguém tem nojo não, né? Agora porque o pai falou De uma lambidinha No selo Fica tudo fazendo Essa cara de nojo pra mim A igreja diz Que o batismo O sacramento É um selo E tem muita gente Que entende Como esse selo da carta Que eu vou lá Dar uma lambidinha nele Põe ali por ciminha Da carta Dá um tapinha assim E pronto, acabou Porque o conhecimento Que nós temos de selo É isso É um pedacinho de papel Que você cola ali Por ciminha Superficial E tem muita gente Que acha que batismo É isso É um negocinho Superficial Que eu tenho que fazer Porque minha mãe Está implicando Porque minha sogra Está mandando Porque o que os outros Vão pensar Se eu não batizar Esse menino E aí vai achando Que batismo É esse negocinho Por cima Assim Vai lá Dá uma lambidinha E cola Só que a igreja Só que a igreja Na sua sabedoria Diz que o batismo É um selo Na alma Os mais antigos Não vou falar mais velho Mas os mais antigos Vão lembrar Eu não sou antigo Eu lembrei Porque eu pesquisei Não é porque eu sou Véio não Lembra que antigamente O selo Ele era cravado O selo Não era esse negocinho Superficial Que eu vou lá E dou colo por cima O selo Ele era impresso Eu vou usar uma palavra aqui Que eu tenho até medo Porque se eu uso Num sentido As pessoas ficam escandalizadas Porque pensavam assim Mas o selo Era metido Ele penetrava Ele ficava dentro Porque não tinha como falsificar E uma vez selado Ninguém podia mais mexer Para você entender Não quero ofender ninguém Mas para você entender É igual quando a gente vai Colocar a marca Na vaca e no boi Não estou xingando ninguém De vaca e boi Nem reduzindo o sacramento Mas depois que Você vai lá E coloca suas iniciais Na pele Na superfície Do couro Daquela vaca e daquele boi Ninguém mais pode pegar Todo mundo que olhar Sabe que é Seu Só que o selo Do sacramento Do batismo Não fica aqui Nesse nível Lembra que o Adriano Falou dos quatro níveis Que ele falou Dos quatro níveis Do amor Que ele foi falando Da atração Da emoção Do respeito Do amor que leva Para Deus E eu vou agora Mais embaixo Mais para dentro É o selo Que está na minha E na sua alma Que ninguém Pode apagar Que não é aquele selinho Por cima Mas é aquele negócio Que está lá dentro Que ninguém tira E a igreja fala Com as palavras bonitas Da igreja Que a gente rala Quatro, cinco anos Para poder aprender E tal E depois fica tentando Onde que eu vou encaixar Isso aqui Fala que o sacramento Do batismo Imprime caráter E é um sinal Indelével Parece um palavrão Mas eu vou explicar Lembra lá no computador Que tem uma telinha Do lado assim Escrito Delete Lembra? Que é quase aquela Que a gente aperta Quando não quer perder nada E depois que você digitou tudo Parece que uma coceira Dá na mão E você vai lá De vez em quando E dá uma apertadinha E perde tudo Já passou Quem escreveu TCC aqui Quem fez Já aconteceu isso com você Está tudo prontinho Ó A zanta na frente do computador Está tudo levantando a mão Eu sou uma também Está lá tudo prontinho Você está felizinho Vou salvar Num momento de burrice Você vai lá E mete o dedo Onde está escrito Delete E o que acontece? Perde tudo Aí chora Grita Liga para o amigo Que estudou computação Para ver como que eu salvo Como que eu salvo E lá de lá E falo assim Dançou Gente O selo Indelével Significa que ninguém Tecnologia nenhuma Proposta nenhuma Do mundo Pode deletar Pode apagar Esse selo Que foi impresso Na mim e na sua alma Vocês entenderam? O indelével O indelével É que não dá para deletar Não dá para apagar Está lá impresso Esse selo E hoje De uma forma especial Presta atenção Quando o céu Se abre E do céu Desce o Espírito Santo Em forma de pomba E uma voz É proclamada Uma voz do alto Diz assim Tu és o meu filho amado Em ti eu ponho O meu bem querer Naquele momento Jesus estava sendo Carimbado Para que todo mundo Ouvisse Deus estava Declarando Abertamente Esse é meu filho amado Esse é o filho Em quem eu acredito Gente Isso acontece No dia do nosso batismo É que no dia do batismo Das crianças Está todo mundo Preocupado com a roupinha Aquela criança Que vai para o batizado Ela parece um bolo De festa de noiva Os padres Não sabem nem como Que pega Na hora de pegar Fica com medo Da menina escorregar No meio da Não é assim? A mãe estava Preocupada com a roupa Que a roupa é tão curta Que na hora de pegar A criança puxa embaixo Aqui em cima Arruma aqui Puxa aqui Preocupa o pai Preocupado com a carne Do churrasco Todo mundo preocupado Com tudo Tudo isso Não, não é pecado Não, mas Muitas vezes O sentido Se perde Por isso que as consequências Não aparecem Mas no dia do seu batismo O céu também se abriu E uma voz lá de cima Disse Eu sou o amor E eu acredito Em você Eu sou o amor E eu acredito Tanto Que por minha vontade Você nasceu No momento Que você foi concebido Lá naquela situação Que seu pai E sua mãe Estava tendo Relação sexual Ai padre Que vergonha Padre Ai Eu pensava Que era da cegonha Nossa, mas esse padre É assanhado Falar disso Dentro da igreja Gente, aqui é o santuário Da vida E eu ainda vou ficar Achando que vem da cegonha Papai e mamãe Estavam lá Tendo a relação sexual E sabe o que Que acontecia no céu Nesse momento Deus não estava Tampando o olho Falando assim Ai que nojo Eu não quero nem ver Não Nesse momento Lá do céu Deus que é amor Disse assim Eu acredito tanto Eu que sou amor Acredito tanto No Fabrício Que ele vai nascer Minha mãe ficou grávida Depois Isso se repete No meu batismo Quando eu fui entrando Ali no colo Da minha mãe Estou falando eu Mas você vai pensando Em você Quando a gente foi Entrando no colo Da mãe Da madrinha Do padrinho E no momento Que o padre Despeja aquela água Eu te batizo Em nome do pai Do filho Do espírito santo O céu se abre E mais uma vez O amor diz Eu acredito Nesse menino Eu sou o amor E eu ponho Todo o meu amor Nesse menino Como é que é o tema Do acampamento Revolução Jesus Esse ano? Eu acredito no amor E eu vou fazer E eu vou fazer uma revolução Com isso aí Se é você Que acredita no amor Agora nós vamos terminar Esse encontro Onde a igreja Está dizendo E o amor Acredita em você Se você acredita no amor Você só pode Acreditar no amor Porque antes Ele acreditou Em você No seu batismo Foi isso que aconteceu Foi impresso Esse selo em você E ninguém pode tirar E pecado nenhum Abismo nenhum Lugar nenhum Sujo Imundo Por onde você passou Pode arrancar Esse selo Porque ele não está No primeiro nível Da pele Dos sentimentos Da atração Ele está lá embaixo Lá dentro E o Revolução Jesus Esses dias Revirou os escombros Sobre os quais Estava escondida Essa verdade O amor Acredita em você Muita gente Teve que desenterrar Essa verdade Muita gente Teve que enfiar A cara na lama Para poder reconhecer Que é amado Muita gente Teve que fazer Exercício físico Subir aquelas ladeiras Para poder reconhecer Eu tenho um selo Eu fui marcado Com algo que o mundo Quis tirar Quais são as consequências Do seu batismo Pensa nisso Porque as de Jesus Foram maravilhosas Não foram? Olha aqui Só teve consequência Boa gente Olha aqui Ele andou por toda parte Fazendo o bem Curando a todos Os que estavam Dominados pelo demônio Porque Deus Estava com ele São consequências Boas ou não? Pode Ter algum tipo De consequência Ruim O batismo Pode? Pode O evangelho De hoje Que é bem curtinho Diz assim No final Do céu Vem uma voz Tu és O meu filho Amado Em ti Eu ponho O meu bem Querer Está lá em Marcos Capítulo 1 O próximo versículo Do evangelho Diz assim Acabou de acontecer O batismo Consequência É o que vem depois Como Pode ter algum tipo De consequência Ruim Depois que você sair Do revolução Jesus Pode? Você pode voltar Para casa E as tentações Voltarem A acontecer Pode ter problema Em casa Gente A ação De Deus É para Nos fortalecer E nos fazer Voltar Para as nossas Realidades Para enfrentar Elas como Elas são Porque tem muita Gente usando droga Porque ninguém Quer voltar Para as realidades Difíceis Então eu uso Droga Eu bebo Eu fumo Eu cheiro Eu injeto Para fingir Que a realidade Não existe E cuidado Porque tem muita Gente querendo Fazer da canção Nova Uma droga Assim Da igreja Onde eu fujo Da realidade Eu fico aqui dentro Me drogando Aleluia Glória a Deus E não volta Para a realidade E não desce A montanha E volta Para o casamento E volta Para a faculdade E volta Para o trabalho Olha aqui Jesus acabou É festa Na igreja Jesus acabou De ser batizado E olha o próximo versículo Eu não vou ler mais do que um Olha o que aconteceu Logo após O batismo de Jesus Está aqui Logo depois Não são palavras minhas Está aqui no Evangelho Capítulo 1º de Marcos Logo depois O Espírito Santo O fez sair Para o deserto Jesus terminou De ser batizado E o próprio Espírito Santo O levou Para o deserto Fez Jesus Ir para o deserto Fez de maldade Desculpa Falar essa palavra Quem ficar ofendido Depois Eu peço desculpa Mas você acha Que o Espírito Santo Fez de sacanagem Com ele? Porque tem muita gente Que vem para o acampamento E quando chega em casa Na segunda-feira Tem um problema E fala assim Ah não Não, mas deve ser Deve ter alguém contra mim Deve ter alguém me vigiando E colocando Para eu ficar Gente, não é feito de maldade Você vem para cá Você experimenta tudo isso A vida lá Continua dura e difícil Não vem querer ser alguém alienado Ah não, agora eu sou Revolução Jesus Quem como Deus? Quem como Deus? E continua fugindo da vida? Se você é frouxo Não tem lugar para você No Revolução Jesus não Não tem lugar para gente frouxa Que está querendo correr Da raia Olha aqui Logo depois do batismo Ele foi levado para o deserto A palavra está dizendo E olha que coisa agradável Que aconteceu lá Lá Durante 40 dias Ele foi posto à prova Por Satanás Você vem para um acampamento É maravilhoso O show dos meninos ontem Aquele calor que estava Eu estava em casa Assistindo pela televisão Só de assistir Vendo eles tudo molhados de sol Eu comecei a suar Assim, lá deve estar Um calor E eles pulavam E eles cantavam E eu fico encantado Como é que alguém dá conta De pular, cantar, ficar suado Daí a pouco para e reza Não é Eu estou Não é É bonito Como é que eu consigo BAM 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 Aí o irmão ainda fala assim Gente É sério É sério É sério Escuta, gente E daí a pô PAM, PAM, PAM Porque a nossa vida É feita assim Eu vim para cá Rezei Me preparei Só que a pancada PAM, PAM, PAM Está lá te esperando Amanhã Jesus acabou de ser batizado E a palavra diz Que logo depois Ele foi para o deserto Eu não sei qual é o deserto Que você está enfrentando Se é um deserto espiritual Se é um deserto no casamento Se é um deserto nos relacionamentos Se é uma dificuldade Dentro de você Ou fora de você Eu sei que se tiver que passar Pelo deserto Você vai ter que ir Mas não está sozinho Eu não falei para você Que desde o dia do seu batismo Ele está com você Você tem que ir Vai Mas Ele está com você E aí gente Eu preciso Hoje é dia do batismo do Senhor Mas eu preciso ir lá no Evangelho De Mateus Que conta Como é que O que aconteceu A gente não tem curiosidade De saber assim Ai, queria saber O que aconteceu depois Eu queria saber O que aconteceu depois Com esses jovens Que vieram para a Revolução Jesus O Adriano sempre traz Os testemunhos Mas e o depois Eu acredito no amor O amor acreditou primeiro em você E as consequências Veja como é sério E que é pronto para esse dia O Evangelho de Mateus Conta O que aconteceu nesses 40 dias Nesses 40 dias Ele foi tentado Ele passou por dificuldade No deserto Ele não foi fazer Uma peregrinação No deserto Obra de Maria Mais que viagens Encontros com Deus Fui peregrinar Fui torrar Você está vendo Esse calor que está aqui? Gente Lá na Terra Santa Esse calor É uma brisa suave Quando está esse clima Assim Eles colocam as crianças Para o lado de fora Para brincar E tal Porque esse solzinho Que está acabando Com a gente Lá é fichinha 9 horas da manhã Está assim Jesus não foi fazer Uma peregrinação De comemoração Porque foi batizado Jesus foi enfrentar A dureza Porque ele não estava Sozinho Ele sabia Que alguém ia sustentar Que alguém Estaria com ele Aí olha o que Que aconteceu Por isso Nós começamos Renunciando ao demônio Que é o princípio O autor de todo mal Olha o que Que o evangelho De Mateus diz Diz assim Jesus foi conduzido Ao deserto Pelo espírito Para ser posto A prova Pelo diabo Ele jejuou Durante 40 dias E 40 noites Depois teve fome Versículo 3 O tentador Se aproximou Dele É duro dizer isso Para você Mas eu vou dizer O tentador Vai se aproximar De você Olha lá Tem um fazendo assim Ai Deus que me livre Deus que me livre Deus que me livre Ele está com você E por isso O tentador Vai se aproximar Vai te levar Para lugares desertos Para te tentar Olha aqui Jesus foi E passou por isso Para nos ensinar Agora eu quero Eu quero desmascarar A armadilha Que o demônio faz Para te tentar Depois do Revolução Jesus Faz com você No seu casamento Faz com você Na sua faculdade Faz com você Agora na terceira idade Ele faz isso com você Olha o que o demônio Fez com Jesus Primeira tentação O tentador Se aproximou De Jesus Que aconteceu isso Logo depois do batismo Ele saiu do batismo E olha o que o demônio Fez O demônio Se aproximou E disse Para Jesus Se és filho Se és filho de Deus Manda que essas pedras Se transformem Em pães Gente Imagina o que Que é falar isso Para alguém Que está no deserto Com fome Só que ele Ele já tinha escutado A voz do pai Não acreditemos Duvidemos Ou coloquemos Se você é filho Sabe o que que é isso Consequência Do selo indelével Que está dentro de você E que ninguém pode apagar Só que a estrutura Que o diabo coloca Como consequência Do nosso batismo Que imprime em nós Esse selo É fazer com que Eu e você Que a gente esqueça Que a gente duvide Que é filho de Deus Quando eu bato no peito E digo Eu acredito no amor Lá do céu Vem uma voz E fala Eu sou o amor E acredito em você E isso faz com que Eu e você Sejamos filhos de Deus Isso acontece No sacramento do batismo Mas o diabo É insistente Segunda tentação Ele começa Do mesmo jeito Ele leva Jesus A uma alta montanha Se eu tiver Que passar por desertos Se eu tiver Que subir Em altas montanhas O diabo Leva Jesus Em alta montanha Gente Presta atenção comigo Eu não sei Se vocês pararam De abanar Porque estão dormindo Ou se o calor Foi diminuindo Ou terceira opção Com medo do padre Ele tem dente grande Mas ele não morde Fica tranquilo Mas presta atenção O diabo levou Jesus Numa alta montanha Os lugares Onde Jesus fez Os seus mais belos Sermões Era na montanha Era o lugar Onde ele subia Para encontrar com Deus O diabo foi lá Levou ele Naquela alta montanha E falou Se és filho de Deus Se joga daqui Embaixo Lá pra baixo E o pai Vai mandar os anjos Pra te salvar Olha a estrutura Se és filho De Deus Se você é Filho de Deus Gente Não pode ter dúvida No nosso coração A grande revolução Jesus Que pode acontecer Na vida de uma pessoa É ele assumir Essa verdade Sem duvidar Hora nenhuma O amor Acredita em você Que você use Uma camiseta Que você grite Eu acredito no amor Já é resposta Desse selo Que está dentro De você O diabo fez isso Com Jesus O discípulo Nunca é maior Do que o mestre Você já ouviu isso? O discípulo Nunca é maior Do que o mestre Se fizeram isso Com o nosso mestre Adivinha o que te espera Consequências Do seu batismo E do revolução Jesus Só que eu não estou sozinho Só que tem uma graça Que me sustenta Tem uma graça Que me sustenta Que me faz Esse servo E esse eleito Da primeira leitura Se transformar Num homem Capaz de enfrentar O que vem pela frente Deus te conhece Irmão E tem gente Que tem medo Quando a gente fala Deus te conhece Por inteiro Deus te conhece Como ele conhece A palma da mão dele Já viu gente Que tem medo Ah, eu tenho medo Quando fala Que Deus me conhece Quem tem medo É porque está Escondendo alguma coisa Mas também Deixa eu te falar Quando a gente fala Que Deus nos conhece Bem mais Do que nós mesmos A gente tem medo Disso Sabe por quê? Porque como é que é O amor hoje? O amor é assim A gente chega Encosta Pega Usa Vira de um lado Vira do outro Pega dali Pega daqui Como que é o nome dele mesmo? Não sei não Não deu tempo de perguntar Mas não tem problema Vamos para o segundo dia Vai de novo Pega daqui Pega dali Pega de cá Pega de lá Está sendo bom? Está sendo ótimo Esfrega daqui Esfrega dali Esfrega dali Descobriu o nome? Ih, não perguntei Aí começa errado assim Vai passando o tempo E a gente Tinha tanto amor Só que à medida Que a gente foi se conhecendo O amor foi acabando Três meses depois Eu descobri o nome dele Dela Descobri os defeitos Amor é bom Quando a gente não conhece Então vamos só ficar Não é assim? A propaganda Sabe por quê? Que a gente tem medo De ser conhecido por Deus? Porque a gente aprendeu A deixar de amar Quando a gente conhece Os limites das pessoas Enquanto está todo mundo bonitinho Enquanto eles estavam lá em cima Todo mundo bonitinho Cheirosinho Cantando Quem é que foi lá Abraçar aquela nhaca Toda fedida Suóis Só você que ficou linda Viu minha filha? Você continuava linda Cantando Mas eles dois Todo mundo vendo lá Falei assim Gente, quem vai querer Abraçar aquela nhaca Lá agora? Tudo molhado E tal Você fala assim Ah, o cara fica suado Igual eu Deve feder igual eu Eu que não vou lá não Você sabe o que é isso? É a gente achar Que o amor acaba Quando a verdade aparece Bem mais do que você possa Entender E compreender Deus te conhece Só que a gente tem medo De ser conhecido É melhor amar Sem saber quem é Sem conhecer os defeitos E Deus te conhece E continua dizendo Eu sou o amor E eu acredito em você Quantos? Quem aqui é casado? Levanta a mão Ah, agora pode abaixar Para não correr o risco De dar separação Ia ser triste falar Me separei lá na missa Do padre Fabrício Aí eu mando o padre Para o inferno direto Mas, padre Olha Quando a gente se conheceu A gente se amava, padre É, como vocês se conheceram? A gente esbarrou na feira lá Grudou no outro E já conheceu Mas, agora, padre Depois de 30 anos Depois, agora Que com 30 anos Eu conheço ele Como a palma da minha mão Eu não vejo a hora De jogar fora, padre Quer dizer O amor só valia Quando eu não conhecia Por inteiro E agora Ou então Quando a gente entra Nas comunidades Eu sei que tem muito Consagrado da Canção Nova Da Shalom aqui Ai, Shalom Ai, que amor Padre Jonas Abib Ai, eu darei a minha vida Na Canção Nova Ai, começa a tropeçar Nas coisas que existem Dentro da Canção Nova Nas pessoas Eu vou lá Para o discipulado O mestre O padre Aloysio Maravilhoso Ele falta levitar Quando ele está lá Agora Que eu tenho 30 anos Aqui dentro Que eu conheço isso aqui Como a palma da minha mão Deus que me livre Disso aqui Para onde foi o amor? Onde é que está O nível desse amor? Se não estiver lá no selo Lá dentro Chegou o deserto Chegou o desafio De subir a alta montanha E a gente começa A empurrar as pessoas Para fora da nossa vida Deus te conhece Se você estava Dentro do mais profundo Abismo Deus foi lá E te trouxe Por revolução Jesus Verdade ou não é Que Deus tirou pessoas Do abismo Aqui esse final de semana Teve gente Que estava no abismo E Deus foi lá E puxou E esfregou Tudo o que você fez Naquela lama Suja E assim como Aquela lama Ficou para trás Todas essas coisas Ficaram para trás Porque o amor Acredita em você Quando a liturgia Hoje me mostra Que logo após O batismo O diabo Levou Jesus Para o deserto O Espírito Santo Levou Jesus Para o deserto E lá ele foi Tentado pelo diabo A música pode me ajudar Eu encontro força Para poder dizer Se prepara Porque no final da missa Eu vou te mandar embora Padre Eu vou embora Mas eu não vou dar conta Sozinho padre Tem um amor Que vai te sustentar Padre Eu vou voltar Para a minha faculdade Para o meu trabalho Para a minha casa Para o meu marido Para a minha esposa Para os meus filhos E eu vou dar conta De viver tudo isso Sim Porque um amor Vai te sustentar Porque a graça de Deus Não vai te faltar Eu não disse para você Que o amor Acredita em você Se nem você Acredita mais em você Deleta isso Mas não tenta Deletar o amor O selo indelével Que está lá dentro Deve ter gente pensando Assim Meu Deus Eu nunca descobri isso Dentro de mim Eu não sei onde que está Tem antas Que vão ficar Na frente do espelho Dentro do banheiro Pelado Procurando Onde é que está Esse negócio Aqui Deixa eu te dizer Não é uma verruga Não é uma pinta Não é um nome Escrito Não é nada disso Está lá dentro Gente Esse amor Vai te sustentar Padre comigo Vai funcionar Vai Porque a bateria De Deus Não acabou Você não vai Sozinho Para casa O amor Te sustentará Como esse selo Que foi gravado E que nem o diabo Pode tirar Se és filho de Deus Sim Eu sou Eu acredito no amor Porque o amor Primeiro acreditou em mim Essa é a postura De um filho de Deus E aí as consequências Vão aparecer Esse amor Vai te bastar Esse amor Sustenta Jesus ficou Quarenta dias Vivendo disso Desse amor Você não vai precisar Voltar para a droga Você não vai precisar Voltar para a mentira Você não vai precisar Correr atrás Das pessoas que te ajudaram A cair nos abismos Nos desertos da vida Esse amor Te bastará Te sustentará Ainda que você tenha Que atravessar desertos Ainda que você tenha Que subir nas montanhas Se for para seguir Jesus Ai, mas eu gosto De fazer isso Se você tiver Que entrar no deserto Se você tiver Que subir a montanha Para seguir Jesus Se você tiver Que se arrebentar Todinho E for para seguir Jesus Vaza daqui Some daqui E vai Porque você não vai sozinho Padre, que vontade De ficar na canção nova Ai, quando eu vi O Adriano falando Padre, ai que vontade Aqueles jovens Padre, deixa eu ficar aqui Vaza daqui Ai, vou comprar uma casa E vou morar em Cachoeira Você faz o que você quiser Com o seu dinheiro Mas que eu estou mandando Você voltar para a sua casa Eu estou E apoiado na liturgia Liturgicamente Se for para seguir o Senhor Vai Se for para vir Para a canção nova Para a xalão Para a toca de acisa E for para seguir o Senhor Que vocês estão achando Que vão entrar na xalão E que vão ter um microfone Aqui do lado deles Que vão ficar É impressionante Aquilo que eles fazem Com as pernas Não é aquele negócio assim Ridículo O padre dentro do quarto Olhando o computador E tentando fazer Com as pernas Para um lado Para o outro E você sabe O que é o mais impressionante Eles conseguem fazer Aquele negócio Com as pernas E ainda usa a boca Padre, o que é que tem Uma coisa a ver com a outra Eu não sei você Mas eu Se eu cantar Eu não coordeno as palmas Se eu mexer as pernas Esse padre deve ter Algum problema Você só descobriu agora Mas eu sou o único A ter problema aqui A ter limites Mas o amor Acredita em mim Onde que eu estou gente? Sabe onde que eu estava? Aí Onde que eu estou agora? Se eu fosse te contar O abismo de onde eu saí O deserto Por onde eu passei E eu não sou melhor Do que você Mas tinha alguém comigo A primeira leitura Diz que eu não sou mais servo Eu fui chamado Como amigo Aquele amigo Que está do meu lado ali Primeira leitura Diz isso Já não sou mais chamado Servo teu Mas um amigo escolhido Esse selo É o que você vai levar E carregar Para o resto da sua vida Para você saber Deus te escolheu O amor acreditou em você O céu abriu E quando Deus disse Eu acredito em você Você nasceu A camisa é linda É linda a camisa É bonito o grito Mas o selo Que você carrega Dentro de você É o que vai te sustentar Queria convidar você Para ficar de pé Viu Quando a gente Para para prestar atenção O calor do lado de fora Para de incomodar Porque dentro Vai criando um calor Vai criando um negócio Aqui dentro Eu pedi Fiquei feliz Que vocês ficaram Eu não queria que vocês Fizessem um show Eu queria que vocês Fossem ministros Como vocês sabem fazer Porque tem um selo Aí dentro Bota esse selo Para fora agora Cantando E nos ajuda a entrar Nessa liturgia Está aqui o resumo Está aqui o resumo A liturgia está toda aqui Na vida de um padre Da canção nova Quando a gente encontra Uma música Que tem o evangelho Dentro É um êxtase E a gente não vai precisar Pular, pular, pular Mas a gente vai experimentar Aquilo Gente É sério, gente Espírito Santo Canta isso Para nós Canta isso Mais do que Eu mesmo me conheces Tu sabes Os segredos Do meu coração Tu sabes De minhas dores De meus planos Me conheces Como a palma De tua mão Se seja eu Do mais profundo Abismo Na terra Mais distante O imenso Mar Esteja eu No vale Tenebroso Ou em teus átrios A ti louvar O teu amor Me sustentará A tua graça Não me faltará Como um selo Gravado Em meu coração Tua vontade Em mim Se cumprirá O teu amor Me sustentará A tua graça Me bastará Atravessarei Os desertos Subirei As montanhas Se preciso for Pra te seguir Senhor Eu queria chamar Aqui na frente Todo mundo que trabalhou No Revolução Jesus Os nossos colaboradores Os jovens Os consagrados Da Canção Nova Não é você ainda Que fez não Quem trabalhou Nos bastidores Eu sei que vocês estão cansados Mas pode vir com mais rapidez Assim Bem estilo Revolução Jesus Fica aqui Nessa parte marrom Pode vir O padre não vai pedir Pra falar não Fica tranquilo Se você fez um negocinho Nesse Revolução Jesus Vem Isso E deve ter mais por aí Teve mais gente Teve os nossos colaboradores Que ajudaram A infraestrutura A infraestrutura Eu acordei Enquanto eu estava Na casa de Nazaré Acordei Botaram sei lá Se foi um microfone Ou um megafone Na mão do Adriano Acordava Com ele gritando Como é o grito de guerra? Esqueceram? Como é que é o grito de guerra? Por isso que ele não perdeu a voz Por isso que ele não perdeu a voz Ainda Olha aqui Fica aqui nessa parte marrom Por favor Aqui ó Nesse caminho Que vai passar Isso Eu pedi para parar de cantar Para cantar essa última parte Da música Para vocês Aqui Pode ficar aqui Que a primeira leitura de hoje É para vocês Não é mais como um escravo Como um servo Mas como um escolhido Como um amigo E eu estou falando isso Para vocês Para poder provocar os outros Aqui um dia eles estejam aqui Pode chegar mais para cá Eu quero vocês nesse caminho aqui Está vendo marrom? Isso Sabe por que eu insisti Para esse caminho marrom? Que se vocês olharem agora Para trás do padre É nesse caminho marrom grosso aqui Que passa por debaixo desse altar E que sobe ali Que nos coloca nos braços do pai Está vendo aquele miserável ali Todo rasgado Sujo Descalço Parecendo alguém que fez O Revolução Jesus As trilhas Que passou debaixo Daquele monte de coisa Não está aparecendo A cara daqueles jovens lá? Vocês trabalharam para isso Para que os jovens Foram quantos? Só 750 650 Esse povo aqui trabalhou para isso E eu pedi que vocês viessem Porque esse ano eu virei Eu vou pedir que eles venham rezar por vocês Ao invés de vocês rezarem por ele Adriano fez isso e fez muito bem Só que vocês precisam de oração Só que vocês precisam de oração Essa última parte cantada agora É para vocês Antes de vocês receberem As nossas orações Porque eu sei que nos bastidores Teve muito deserto Teve muita montanha Teve muita tentação Para se és canção nova Se és filho de Deus Se aqui é o seu lugar E fruto disso Foi que esse caminho Foi ficando cheio De pessoas que foram chegando E vocês foram desaparecendo Para que eles subissem E chegassem até o pai Feche os olhos de vocês Agora aqui Você que fez o Revolução Jesus Do lugar onde você está Estende as mãos Em direção desses miseráveis Estende as mãos Na direção deles Estende Pai e mãe Quem aqui é pai e mãe Estende a mão Na direção desses jovens aqui E canta essa última parte Canta para eles Canta Porque é isso que eles viveram Nesses dias Canta forte para eles Já não sou mais chamado Um servo teu Mas amigo escolhido por ti Sei que meu coração É do amado meu Para sempre o rei Te seguir Já não sou mais chamado Um servo teu Mas amigo escolhido por ti Sei que o meu coração É do amado meu Para sempre o rei Te seguir Para a gente cantar Para eles agora Eu só tenho Seis anos de padre Aprendi pouquíssima coisa Tenho muita coisa para aprender Mas uma das coisas que eu aprendi Fazendo Porque eu não aprendi no banco Da teologia nem da filosofia Foi que o ponto de crescimento De uma direção espiritual É quando o diretor consegue Conduzir aquela alma E num determinado momento Ela entende assim Eu só preciso ser filho Então o segredo É só ser filho Então para eu ser livre Para eu ser feliz Basta eu ser filho É E o demônio também sabe disso Por isso a tentação dele é Se és filho Não duvidem De que vocês são filhos de Deus Com essas misérias que vocês têm Olha o que Deus fez Não tenham medo de melhorar Aqui ou lá em BH Para onde você está indo Aqui ou lá em Curitiba Para onde você está indo Ou aqui ou lá em Lavrias Onde eu já fui Deus acredita O amor Acredita em você É bonita a camisa Eu acredito no amor Mas a grande revolução No mundo Vai acontecer Quando a gente tiver coragem De dizer Com toda força no peito O amor acredita em mim Ser cristão é isso A festa do batismo do Senhor É para que eu e você Tenhamos a coragem de dizer O amor acredita em mim O amor acreditou E tem acreditado em vocês O amor acreditou em você Basta isso Você colocou todo mundo lá abraçado Se abracem aqui agora vocês Essa equipezinha E eu queria que a gente cantasse Para encerrar Inteiro essa música E eu queria oferecer Para os meus irmãos Da comunidade De vida e de aliança Eu queria oferecer Bem desaforado Lá para o xalão É bonito perceber Quando o ministério De dentro da comunidade Serve fora Mas é mais bonito Quando ele serve Do lado de dentro E eu sei que vocês Têm essa graça De evangelizar dentro É bonito Quando a gente vê O que a revolução Jesus faz Do lado de fora Com tantos jovens Mas que bom perceber Que ele faz Aqui dentro também Porque se o selo Não fizer aqui Do lado de dentro Na minha vida Do lado de fora É só brincar De ser cristão E a festa de hoje Não nos convida Para isso Deus deu a graça De eles estarem aqui Na celebração Eucarística Por causa de Deus Mas agora Para cantar para vocês A grande revolução Jesus acontece Quando eu tenho coragem De acreditar nisso Basta ser filho O resto É resto Feche seus olhos Você que está aqui Você que está em casa Toma posse disso Toma posse disso Porque a maior vocação É ser católico Cristão Filho de Deus É ser de Deus É saber O amor acreditou em mim Ainda quando eu estava No abismo No deserto No alto da montanha Ainda quando tudo Me fazia desacreditar disso O amor Acreditou E tem acreditado em você Ministra isso Com toda a força Para nós Padres Estou falando Primeiro para mim Mas para cada um De nós O nosso sacerdócio É fecundo Porque a gente Faz essa experiência Se a gente Deixar de fazer Essa experiência A gente virou Só uma máquina De fazer coisas De realizar sacramentos O amor acreditou Essa estola Pendurada no pescoço Essa casula Esse altar Dá testemunho disso Nós passamos Por esse caminho Fomos abraçados Pelo Pai E Deus fez de mim De vocês Um Pai Para abraçar um povo Está aqui esse povo Eles vão cantar Para vocês E eu tenho certeza Que Deus vai refazer Todo o cansaço Que vocês experimentaram Através Dessa Homilia Cantada O evangelho Está aí É lindo ver Primeira leitura Segunda leitura Salmo e evangelho Dentro de uma música Só não vê quem não quer Canta para nós Vem mais do que Eu mesmo me conheces Tu sabes os segredos Do meu coração Tu sabes de minhas dores De meus planos Me conheces como a palma de tua mão E seja eu No mais profundo abismo Na terra mais distante O imenso mar E seja eu No vale tenebroso Ou em teus átrios A te louvar O teu amor Me sustentará A tua graça Não me faltará Como o seu lugar Gravado Em meu coração Tua vontade Em mim Se cumprirá O teu amor Me sustentará A tua graça Me bastará Atravessarei Atravessarei Os desertos Subirei As montanhas Se preciso for Pra te seguir Senhor Já não sou mais chamado Um servo teu Mas amigo escolhido Com ti Sei que o meu coração É o meu coração É teu amado Meu Para sempre O ei de seguir O teu amor Me sustentará A tua graça A tua graça Não me faltará Não me faltará Como o selo gravado Em meu coração Tua vontade Tua vontade Tua vontade em mim Se cumprirá O teu amor Me sustentará A tua graça A tua graça Me bastará Me bastará Atravessarei Os desertos Subirei As montanhas Se preciso for Pra te seguir Senhor E vai erguendo Seus braços E vai deixando Que essa graça Te conduza Na oração Vai soltando A sua voz Na oração Como um filho amado Sente agora O céu se abrindo Sente agora Mais uma vez Essa voz Chegando até o seu coração E dizendo Eu sou o amor Eu acredito em você Eu sou o amor Você é meu filho Bem amado Vai soltando a sua voz Se sinta amado agora É o céu Que se abre Nesse santuário Agora Esse santuário Agora É o lugar onde o céu Está se abrindo E Deus está falando Pra você Sinta isso Agora Viva essa experiência Agora É pra você Não é mais servo É um escolhido É meu amigo É o meu eleito É o meu filho amado Solta a sua voz Você que fez o aprofundamento Ergue os braços Solta a sua voz Mostra agora O seu grito de guerra Na oração Com força A mesma voz Que você gritava Agora Você pode usar Pra rezar Isso Ergue os braços Deus Reza assim E Deus Não é mais servo Ele é o meu Deus Nós vamos fazer a nossa profissão de fé agora Forma de pergunta O sacerdote vai fazer E a resposta será no singular Está todo mundo junto aqui 650 A equipe aqui Mas a resposta não pode ser cremos Creio Você não falou eu acredito no amor Agora é esse eu creio Eu Só que para professar a fé aqui junto Eu queria convidar os 650 jovens Que fizeram aprofundamentos Que estão aqui ainda para ficar aqui do lado Do outro lado pode sair Vem para cá você que fez o aprofundamento Todos nós vamos Vamos renovar as nossas promessas Do batismo Fizemos a renúncia Vamos agora fazer a profissão da nossa fé Mas vem aqui para perto Eu quero olhar bem na sua cara agora Bem assim desse jeito educado Desse jeito estúpido de ser Isso Isso é bem assim mesmo Isso Irmãos Eu queria que vocês olhassem Agora Vocês que estão aqui E percebessem Que vocês estão cercados De pessoas que fizeram a experiência Do Revolução Jesus Olha aqui gente Aqui do lado Ali Aqui atrás Está vindo um tanto ali Está vindo mais um tanto ali Tudo acabado Olha E nós que estamos visitando a Canção Nova E vendo pela TV Olha e o povo ainda tem a coragem de falar Que jovem não gosta de rezar E que a igreja está perdida Porque não tem jovem dentro dela Aplauda esse jovem agora Aplauda esses aqui Isso Olha quantos jovens Lembra do grito de guerra? Qual é o grito de guerra? Vem com Deus Agora quando o padre perguntar Vocês vão responder com essa mesma força Só que dizendo Creio Mas vocês vão responder com essa força Para abalar toda a estrutura da tentação Que o diabo tem planejado Para as consequências Do depois do Revolução Jesus Nós já quebramos aqui No início da missa E agora com a profissão de fé A gente fecha tudo isso Você vai responder com essa força Depois que o padre fizer a pergunta Você vai fazer com essa força Dizendo Creio Credes em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra Creio Credes em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que nasceu da Virgem Maria Padeceu e foi sepultado Ressuscitou dos mortos E subiu ao céu Creio Credes no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição dos mortos E na vida eterna E na vida eterna Creio Se preparem para as consequências Do que vocês acabaram de fazer Se preparem Pare, você está fazendo um filme de terror Não Porque antes de dizer Se preparem Eu falei que vocês serão sustentados Que tem alguém com vocês Que está aí dentro Como um selo Uma graça que não vai te faltar Uma revolução de Jesus Que acabou E no final da missa Eu vou falar Vaza daqui Mas não vai Sozinho Esse amor te sustentará Vamos cantar só mais esse pedacinho Agora para todo mundo E se você aprendeu Canta com força Professando também Essa experiência De que o amor te sustentará Canta isso Canta esse pedacinho Canta com força agora Canta isso Acreditando Canta isso O teu amor Me sustentará Olha que coral lindo Superou o som do santuário A tua graça Não me faltará Como um selo gravado Em meu coração Tua vontade em mim Se cumprirá O teu amor Me sustentará Atravessarei os desertos Subirei as montanhas Se preciso for Pra te seguir Senhor Escuta essa última parte da música Escuta isso A última parte Já não sou mais chamado Você que estava Você que estava no acampamento Vem pra cá também Os jovens que estavam Só no acampamento Vem pra cá Isso Olha quantos jovens Olha Canta com força Canta com força isso Não me faltará Não me faltará Como um selo gravado Em meu coração Tua vontade em mim Se cumprirá Força mais uma vez pra terminar O teu amor Me sustentará A tua graça Me bastará Atravessarei os desertos Subirei as montanhas Se preciso for Vai ser preciso Pra te seguir Senhor Pode aplaudir E eu quero colocar Nesse altar A vocação cristã De batizado De cada um de vocês Mas nesse ofertório Agora Eu quero colocar Cada uma das vocações Matrimoniais Que entre esses jovens Existe Você ainda vai descobrir Que tem vocação Pro matrimônio Vai encontrar Aquela mulher linda Aquele homem lindo Olha tudo Ficando feliz Eu tô colocando As vocações Matrimoniais Eu tô colocando As vocações Sacerdotais Desse bando De medroso Que tá aqui Com medo de descobrir Que Deus te chamou Pra ser padre E bobão É a coisa melhor Do mundo A gente passa Pro deserto Cai no abismo Sobe a montanha E eu faria Tudo de novo Eu quero colocar Nesse ofertório A vida De cada um De vocês E as vocações Que vão surgir Aqui Pra comunidade Canção Nova Pra Shalom Ai como ia ser lindo Que viesse um testemunho Dizendo Eu entrei na comunidade Shalom Depois de dois Três anos Eu encontrei a minha vocação Lá no Revolução Jesus E se for de Deus Vá em paz Pra comunidade Canção Nova Pra toca de Assis Pra tantas comunidades Não tenha medo O amor Falou pra você hoje Eu Acredito Em você Vocação é isso Alguém que se lança Pra viver Venha o que vier Porque um dia escutou O amor acredita em mim E se o amor acredita em mim Venha deserto Venha montanha Venha até o diabo A graça não me faltará Eu serei sustentado Por Deus Como é que é o grito de guerra? Venha com Deus Como é que é o grito de guerra? Venha com Deus Como é que é o grito de guerra? Venha com Deus Quando o padre Jonas chegar Eu vou falar pra ele Padre, você perdeu O Revolução Jesus desse ano Pode aplaudir